Tron Informática, sistemas para gestão contábil oferece melhores momentos. Com o objetivo de conquistar a primeira vitória em casa, o Vila Nova encarou ontem o visitante Morrinhos. Em um primeiro tempo de poucas emoções. Fernando cruzou, Moré cabeceou e a bola passou bem perto do gol de Anival. O Colorado até que partia para cima, mas não conseguia finalizar as jogadas. No segundo tempo, o Vila mostrou mais disposição. Aos oito minutos na cobrança de escanteio de Dida, Moré cabeceou para marcar o primeiro gol dele no Colorado. 1 a 0 Tigrão. Só que a festa nas arquibancadas durou pouco. Porque seis minutos depois, Sidney cruzou e Renato Xavier também marcou de cabeça. Vila Nova 1, Morrinhos também 1. A cena lamentável do jogo veio das arquibancadas. Um copo foi lançado no gramado e o torcedor, identificado, teve que deixar o campo acompanhado dos policiais. No gramado, Ludemar teve chance de ampliar o placar. E o goleiro Max salvou o Vila três vezes seguidas em três chutes de Ailton. Na sequência, no contra-ataque, Edinaldo avançou e cruzou para Ludemar, quase sem ângulo colocar os colorados à frente no placar. 2 a 1 Vila Nova. Max continuou fazendo grandes defesas e garantiu a vitória do time dele no anésio brasileiro Alvarenga. Placar final, Vila Nova 2, Morrinhos 1. Campeonato Goiano, a melhor cobertura é aqui.